Continue, disse eu a mudança. Já acabei, disse ele com raiva. Elogiei seus versos e vi fazer um gesto para tirá-los uma outra vez. Mas não passou do gesto, estava com raiva. No dia seguinte, entrou a liseira de 1906 e acabou o crime Dom Carmo. Você? Eu mesmo. Capito deu minhas costas, voltamos para o espreito. Peguei os cabelos, colhi todos, entrei a usá-los com o pente, desde a testa até a última ponta.